Hoje pela manhã, mais de 200 petropolitanos se concentraram na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania para um processo seletivo para vagas de emprego. Cerca de 100 petropolitanos serão contratados por uma empresa de eletrodomésticos para suprir a demanda de municípios vizinhos. Uma grande rede de eletrodomésticos do nosso país vai contratar agora, estamos fazendo um contrato de 100 pessoas de Petrópolis para trabalhar em Caxias e em Xerém, nas redes que eles estão montando lá. Por que escolher o Petrópolis? Porque o Petrópolis foi a que mais cresceu na região serrana em oportunidade de emprego e pela capacidade que o petropolitano tem de cumprir o horário, de ser uma pessoa responsável, isso é um motivo de muito orgulho para a nossa cidade. A criação dessas vagas foi possível depois que a CETRAC implementou um balcão de empregos em parceria com o Cine Petrópolis. É a primeira ação da congestão do Cine, o que é isso? Nós juntamos o nosso balcão de emprego da CETRAC junto com o balcão de emprego do Cine. Agora vamos funcionar integrados, isso chama-se uma gestão compartilhada entre o Governo do Estado e o Governo Municipal. Com essa gestão compartilhada nós estamos criando mais oportunidade de emprego com nossos petropolitanos. Nesta primeira oportunidade, os contratados receberão salários de cerca de 900 reais, além de plano de saúde e auxílio transporte. Segundo o secretário, está em andamento novas parcerias que irão possibilitar a criação de novas vagas. Ele informou também que depois da junção com o Cine, foi constatado que na cidade falta mão de obra qualificada. Problema que será resolvido com cursos de qualificação. Nós temos grandes oportunidades de emprego. O que falta hoje são pessoas qualificadas para assumir esses empregos. Por isso nós estamos fazendo uma grande parceria, nós estamos trazendo para cá mil pró-jovem trabalhador, que são cursos de qualificação para que os jovens possam estar aptos a assumir esses empregos. E a partir dessas qualificações, com certeza, nós vamos suprir a demanda de desemprego no município.